O Big Brother Brasil começou tem mais ou menos uma semana e já vamos ter três eliminações em menos de dez dias. Antigamente as eliminações, três eliminações eram em três semanas. Pois é gente, mas a casa tá cheia de gente e a votação está rolando entre Beatriz, Davi e Pizzani que estão no terceiro paredão. E quem vai ser o próximo ou a próxima eliminada? Aqui na enquete votalhada, ela faz a soma dos sites, Twitter, Youtube, Telegram, faz uma média ponderada, né? E aqui somou mais de um milhão e meio de votos únicos. Lembrando que todo mundo pode votar quantas vezes quiser. Aqui a enquete relata a eliminação de Pizzani e não tem outra forma, né gente? A preferência aqui está com Davi com 49% dos votos. Em segundo está Beatriz que está ganhando um público enorme com 34% dos votos. E pra vazar hoje, Pizzani com 16% dos votos. Então nada novo sobre o sol, as enquetes não erraram nenhuma vez nesse Big Brother. Então você já sabe que Pizzani vai ser o terceiro eliminado. Com mais informações sobre o BBB24, eu volto aqui e informo a vocês. Eu peço que deixe o like, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.